Música O progresso do projeto de costa sul define a política de Austrália na plana da Decadora de Timor-Leste. Equipa delegação que representam o governo de Austrália com o assunto Greater Sunrise e que convidam ao seu primeiro-ministro Kairala Senana Guzmão que visita o progresso Timor-LNG com o seu supply base no município de Covaliman. O ministro Petróleo e Recursos Minerais Francisco da Costa Monteiro o governo de Austrália nomeou Ron Steph Brake que é um representante especial no assunto Greater Sunrise que visita o progresso Sira-NB Magdadao com o governo Timor-Leste alojou a preparação e o seu supply base durante o governo Timor-Leste luta o tempo na rua que é o contexto e a política que é o governo Timor-Leste. O governo Timor-Leste é um governo Timor-Leste do governo Timor-Leste do governo Timor-Leste. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL